Os crimes contra os idosos estão na mira da Polícia Civil no Vale do Aço. Na manhã desta quinta-feira, a Delegacia Regional de Patinga deflagrou a Operação Vetos 2. 24 policiais civis cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em casas de pessoas investigadas por crime contra idosos. No total, foram feitas 14 visitas a idosos em situação de vulnerabilidade social ou que são supostas vítimas de abuso e maus-tratos em Patinga, Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso. Inclusive, em Santana do Paraíso, os policiais civis entregaram cestas básicas para duas idosas. Ainda segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso, mas para a instituição, as buscas e visitas realizadas durante a operação foram importantes para verificar a ocorrência de crimes de maus-tratos e de abuso contra os idosos. Além disso, porque houve a apreensão de objetos que são importantes para investigações que estão em curso. Segundo a Delegacia Regional de Patinga, a Operação Vetos 2 deu continuidade às diligências realizadas semana passada em asilos em Patinga. Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug, conteúdo o tempo todo.